A UFSM conta com um novo espaço cultural, inaugurado em 21 de outubro. O acervo artístico criado para observar as obras de artes visuais vinculadas aos 60 anos de história da instituição. A mostra de abertura, reavivando um patrimônio, teve a curadoria das professoras Elga Correia e Talita Esquivel, e apresenta um recorte da atual coleção do acervo, que é composta por cerca de 300 obras que estavam distribuídas nos espaços da administração central. Entre as obras em exposição, destacam-se as de Carlos Schlier, Cláudio Carriconde e Iberê Camargo. A mostra estará disponível até fevereiro do ano que vem. Para a visitação presencial, é necessário agendamento por e-mail. Para novas exposições, o acervo deverá abrir futuros editais, mas não existe cronograma definido ainda. O acervo artístico da Universidade Federal de Santa Maria está localizado no prédio da Biblioteca Central.